São séculos de patriarcado que afastaram a mulher dos espaços públicos e a levaram a ser vítimas de violência. Sim, existem as violências sutis, disfarçadas, como aquela do teto de vidro que impede as mulheres de alcançarem as lideranças, ou aos cargos de autogestão. E sim, existem as leis. Leis estabelecem normas para reprimir e combater violência política. A Lei Maria da Penha, que assegura os direitos fundamentais a toda mulher, independente de classe, raça, orientação sexual, etnia, para viver sem violência. As discussões sobre o enfrentamento da violência doméstica ganham cada vez mais destaque no cenário nacional. Infelizmente, devido ao alto índice de feminicídio que acabam com os lares e deixam os filhos órfãos e sem rumo. Como acabar com tudo isso? É preciso união, trabalhar em rede e o envolvimento de toda a sociedade. A Lei Maria da Penha, que se tornou a violência doméstica a toda mulher, independente de classe, raça, 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 Legenda Adriana Zanotto